Segundo informações que foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, senadores da oposição disseram que não devem mais ir contra a antecipação do novo presidente do Banco Central. Há um entendimento entre os parlamentares de que o favorito do governo para o cargo, Gabriel Galípolo, já foi aceito pelo mercado e deverá ser aprovado de qualquer forma. A oposição também aponta que Galípolo se alinhou a Campos Neto nas últimas votações para a manutenção da taxa Selic, o que ajudou a reforçar a impressão de que ele atuaria com independência em relação ao governo. A possibilidade da antecipação da indicação voltou com força nos últimos dias no governo, diante da insatisfação com a taxa de juros e o temor de uma recessão da economia norte-americana. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar em relação às muitas críticas recebidas por Campos Neto, sobretudo pela alta cúpula do governo federal, havia inclusive um desejo de antecipar a saída de Campos Neto, mas o Congresso Nacional entendia que não, era preciso respeitar o prazo e esperar que Campos Neto saísse. Agora, já há uma mudança de entendimento justamente por conta da performance de Galípolo na diretoria do Banco Central. Enfim, quais são as reflexões necessárias nesse momento, pensando também numa eventual substituição antes do prazo esperado? Bom, eu acho que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem coisa muito melhor a fazer do que ficar sendo alvo de permanentes críticas absolutamente infundadas e indevidas que ele vem recebendo há um ano e meio. Veja alguém que tem uma carreira extremamente bem sucedida, muito bem conectado no universo financeiro, poderia estar trabalhando e ganhando seu dinheiro de uma forma bastante mais tranquila e interessante na iniciativa privada, que ele está dedicando o seu conhecimento para conduzir a política econômica brasileira no momento extremamente desafiador, não só interno, mas sobretudo externo. E ele tem feito isso com muita serenidade, muita tranquilidade, muita competência, mas foi escolhido, foi eleito como alvo, como se todos os problemas da economia brasileira decorressem de suas decisões, como se ele fosse, como presidente do Banco Central, pudesse tomar decisões absolutamente autocratas, de forma isolada, ele que manda, ele faz, ele acontece, isso é absolutamente mentira. Mentira. Todas as decisões relevantes são tomadas em colegiado, colegiado este, que hoje já tem dois indicados do atual governo. Então, essa substituição antecipada, se é que ela vai ocorrer, eu tenho certeza ocorrerá por interesse do próprio Roberto Campos Neto, de tocar a sua vida longe deste universo de pessoas rasteiras e mal intencionadas que cercam atualmente a política brasileira. Exercer o cargo de presidente do Banco Central, apesar de ser um cargo hoje com mandato para zelar pela autonomia do Banco Central, mas a gente vê que a pressão política, ela é extremamente violenta e não é qualquer pessoa que aguenta isso, não. Então, o diretor Galipo, que foi indicado pelo governo, já anunciado como o futuro presidente do Banco Central, eu não vou entrar nas questões técnicas. Agora, convenhamos que falta a ele ainda uma estrada que permitisse que ele tivesse a experiência necessária para pelo menos estar ali no mesmo time de Roberto Campos Neto. Não é disso que se trata. Como figura central do Banco Central brasileiro, a gente certamente perderá. Que ele se dedique, que ele estude e que ele consiga representar adequadamente as funções para a qual ele provavelmente, ou certamente, será escolhido, será eleito para exercer como presidente do Banco Central. Pois é, atualmente faz parte da diretoria, antes secretário executivo do Ministério da Fazenda, era o número dois do Ministério da Fazenda abaixo de Fernando Haddad, mas como bem destacou o Beraldo, trata-se de uma jovem figura do governo, 42 anos, completou 42 anos ainda este ano. Você, Mota, a possibilidade de saída antecipada de Campos Neto, claro, nos bastidores muitos falam em puxada de tapete, que o governo derrubaria Campos Neto e conseguiria atingir o seu objetivo de tirá-lo o quanto antes para indicar um nome que agradasse à cúpula do governo federal, no caso, o Gabriel Galípolo. Mota. Eu acho que o Roberto Campos Neto deveria ficar até o último segundo, do último minuto, da última hora, do último dia do seu mandato, porque isso é o melhor para o Brasil. Eu imagino a barra que ele deve estar aguentando, imagina você ser presidente do Banco Central e sofrer os ataques que ele sofreu. Agora, eu nessa história, Caniato, eu acho que eu vou assumir uma posição que vai contra o que eu estou percebendo aí, que é um consenso que está se formando. Muita gente diz que a sucessão de Roberto Campos vai ser tranquila, porque o seu provável sucessor já entendeu como é que funciona o Banco Central, foi bem aceito pelo mercado, está tudo bacana, e que nós podemos ficar absolutamente tranquilos, nada vai acontecer. Bom, eu não esqueço das pessoas que disseram exatamente isso antes das eleições. Lembra? A turma que depois começou a pular fora, dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso, não era isso que eu queria, não foi isso que eu escolhi, então eu sou um pouco calejado. Eu acredito naquele ditado antigo, de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Então, eu acredito, infelizmente, que com a saída de Roberto Campos, tempos ainda mais difíceis virão. Pois é, né, Dávila, é importante esse aspecto destacado pelo Mota, porque pelo menos as informações que estão sendo proliferadas e compartilhadas por vários veículos, indicam que Galípulo é uma figura moderada, que entende a dinâmica do mercado e respeitaria todo o processo, sem nenhum tipo de atendimento personalizado aos anseios do chefe do Executivo Federal. Mas, enfim, é preciso aguardar para ver. Mas como você observa todo esse comentário sobre uma saída antecipada de Campos Neto, hein, Dávila, por favor? Eu começaria perguntando por que o presidente da República não sai antecipadamente da presidência da República? Por que o presidente do Congresso não sai antecipadamente do seu mandato para a alegria de todos os brasileiros? Entendeu? Então, o ponto é absurdo isso. Você tem um mandato para cumprir o mandato. O Mota está coberto de razão. Precisa permanecer no cargo até o último dia. E ele vai, porque ele é uma pessoa que não vai renunciar para atender pressão política nenhuma. Aliás, ele já aguentou muita pressão política. E nós não estamos falando de um presidente do Banco Central. Nós estamos falando de uma pessoa que foi eleita o melhor Banco Central do mundo. Ele foi o melhor banqueiro central do mundo. Eleito por todos. Por quê? Porque teve a capacidade de começar a subir os juros quando nenhum outro país subiu os juros. E isso que permitiu o Brasil a fazer o juros cair depois. Enquanto os outros ainda estão botando o pé no acelerador para aumentar a taxa de juros. Então, é uma visão de um banqueiro excepcional, considerado pelos seus pares como o melhor banqueiro internacional do mundo. E é esse o cara que você quer que antecipa sair do Banco Central? Não. Nós queremos que ele fique até o último dia, o último segundo, como bem disse o Mota, porque nós sabemos que a política monetária está em boas mãos. O segundo ponto é que isso é fundamental por uma questão institucional. Mandato e independência do Banco Central. Se começar o presidente do Banco Central a abrir mão do seu mandato antes do término do mandato, acabou a independência do Banco Central. O Banco Central vai ser cada vez mais sujeito à pressão política. E se o Banco Central ceder à pressão política, acabou a política monetária independente. E foi o que destruiu o Brasil. Por quê? Porque foi no governo Dilma Rousseff que o presidente do Banco Central, à época, o Tom Bini, cedeu à pressão política e foi o maior desastre da política monetária desde a redemocratização. Foi ali que a inflação disparou, foi ali que se perdeu o controle das contas públicas e foi ali que deixou o Brasil com um recorde desempregado de 13 milhões de desempregados. Portanto, manter a independência do Banco Central significa cumprir rigorosamente o mandato, agir de maneira técnica para zelar pela política monetária. É isso que espera de qualquer presidente do Banco Central. Se o presidente ceder à pressão política, acabou a autonomia do Banco Central e acabou a autonomia de uma política monetária que hoje é independente.